No ponto mais nobre da Avenida JK, ao lado dos shoppings, na zona sul de Rio Preto, JK Essential Residence. Uma obra executada com excelência, acabamentos de alta qualidade, uma área de convivência sofisticada, com mais de 30 itens de lazer. Encante-se com cada ambiente do apartamento de 3 suítes. Venha conhecer o decorado. JK Essential Residence. Seu endereço em 2018. Tchau.